Maninananai Torres Ex que hoje são contratados dois Torres Bernardo E Edson Esse canal vai fazer e eu vou fazer muita vergonha Então gente Eu sou Luan E acabou de ser contratado o Edson Novo integrante Olha o contrato dele Então voltamos aqui Pra um dos mais vídeos Que eu vou fazer E Vou fazer 4 vídeos por dia Porque é o bobo bloco dele Ele quer né Fala logo E Não tinha roteiro Fala aí Bernardo E Vai ter 4 vídeos por dia Corta E é bom vocês darem um Dá um tapão Dá um tapão E dá um joinha Se não tem inscrito ainda Se inscreve-se E também dá um joinha Comenta o que vocês acharam E Tchau Tchau